Música Até ontem minha gente foi juiz numa função De violeiros no Nordeste cantando em competição Vi cantar de Mas Batista e Otacílio, seu irmão Ouvi um tal de Ferreira, ouvi um tal de João Um a quem faltava um braço, tocava com uma só mão Mas como ele mesmo disse, com veia de emoção Eu canto a desesperança, vou na alma e do amor Quem me ouvi vai ter lembrança de tomar de um braço só Outro por nome de Euclides pedia com voz mais rouca Maior atenção de Euríges, mas dizem que ela era louca Já o Joca de Carminha não via a hora chegar Por onde anda a nezinha que não vem me ver cantar Aquilo é mulher de lua, dia tá bem outro Não gosta de mim, mas não vê futuro na profissão Mesmo assim jurou que vinha e me fez ficar contando Sem saber que a nezinha joga foi desanimando Friagem no lagedo, no ar do olhar, um dormindo Cantar os males morde, apagar o amor ardendo Friagem no lagedo, no ar do olhar, um dormindo Cantar os males morde, apagar o amor ardendo Dentre todos os repetistas, a Jacinta é o mais menino Esse nem tava na lista, mas é neto de jovinho João Brauno e Pernambuco arribaram sem cantar Um porque tava de luto, o outro não quis explicar Cá no desvão do nordeste, a vida não vale ruim É gente que nasce e cresce pra dividir, ser difume Mal começou Zé de Tonha, todos caíram vencidos Cantando suas vergonhas, foi ele o mais aplaudido Friagem no lagedo, no ar do olhar, um dormindo Cantar os males morde, apagar o amor ardendo Friagem no lagedo, no ar do olhar, um dormindo Cantar os males morde, apagar o amor ardendo Cantar os males morde, apagar o amor ardendo Cantar os males morde, apagar o amor ardendo